Vou lá na obra agora, meu celular tá 3%, vou deixar ele carregando aqui, mas vou levar o celular do Negão. Meu Instagram é aberto lá, então vou deixar meu celular carregando, porque está 3%. E é isso. E ó, quem veio, foi a casa também. Que que é isso aí? É a lá? Lá? Não. É a lareira. 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 Quem disse que Maria Alice quer ir embora, gente? Primeiro que ela já queria tomar banho no banheiro dela. Bora, fi! Nossa senhora. Bora! Tá todo mundo aqui. Gata, a casa não tá pronta ainda não. Bora, eu tô indo. Ai, meu. Você vai ficar? Vou pular, vai pular. Bom, tá querendo ficar, gente. Pula pra lá, pra água.